Foda-se a fama, foda-se o drama Eu não quero holofote, eu brilho e movo pelas sombras Louco pelas curvas, manias e atitudes Demonstra que me ama, me apaixonei por seus detalhes Olhares mínimos, mínimas nos olhares A nossa guerra é sustentada pelas bases Nossos inimigos contidos apenas olham Perco a paciência, você deixou confuso, tá difícil de explicar Eu tô imerso nessa droga Eu tô imerso nessa droga Mais uma vez maldade, já te senti saudade Buscando em outros lugares, encontra felicidade Eu tô imerso nessa droga Eu tô imerso nessa droga Eu sei Que quanto mais a gente briga, mais quente fica Eu sei Que quanto mais a gente briga, mais quente fica Quanto mais a gente brinca, mais significa Quanto mais promessas, maiores são as mentiras Perco a paciência, você deixou confuso, tá difícil de explicar Eu tô imerso nessa droga Eu tô imerso nessa droga Mais uma vez maldade, já te senti saudade Buscando em outros lugares, encontra felicidade Eu tô imerso nessa droga Eu tô imerso nessa droga Preciso de ajuda sua pra aquecer Nosso beijo sela um acordo momentâneo Tratados elimina nossa confiança Quanto mais a gente brigar, mais quente fica É, sua companhia, baixa minha pressão Me dá um corte do coiote, corote, sabor limão Me dá um motivo pra eu não tentar procurar mais Tudo bem se for além de um pouco de atenção Escolho, fica quieto, demonstra afeto Pelo verso, me expresso No começo eu te amava Mas não termino que começo Escolho, fica quieto, demonstra afeto Pelo verso, me expresso No começo eu te amava Mas não termino que começo Eu tô imerso, eu tô imerso Mas não termino que começo Eu tô imerso, eu tô imerso Eu tô imerso, eu tô imerso Obrigado.